A gente não pode ficar sem bateria A gente já deu uma tomada para subir A gente não pode ficar sem bateria 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 O que você mandou para mim? Mandou a essa, né? Essa passagem daqui Eu quero saber a passagem de onde? Voltar O que eu achei? Eu achei essa aqui Ah, mas essa aqui Achei Essa aqui ainda amarei Dois Dois e dez Dois e dez Está provado Dois e dez 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 Muito obrigado. E o truque... E o truque é o mesmo. Eu vou até 10 minutos. Eu vou até 10 minutos. Eu vou até 10 minutos para casa. É um dia. Ok. Ok. Está tudo no trabalho. Eu vi isso muito. A placa no dedo. Eu não sei se ela fosse. A placa no dedo. A placa no dedo. Eu não sei se ela fosse. Vamos ver. Vamos ver. Vamos apagar o dedo. Vamos ver. 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 Bota com o calor aí Olha quem botou essa coisa Vamos olhar aqui Essa eu tenho Olha aqui Cadê? Não foi não, tá cabelo, rapaz Isso, esse bicho, esse macaco Ele me dá muito trabalho com as materiais Ele estava todo se soltando Olha, ele faz o macaco Dá uma facilidade estranha Pronto Nossa, esse bicho de casa já se prende Isso, não se pertence, será que você vai me vender? Olha o que que eu faço na minha aula de cazumba do Cicu, viu? Eu levo, eu levo, é, às vezes eu levei o Dudu, levei o Alexandre, para poder fazer tipo uma aula de capoeira ao vivo, sabe? Uma aula de cazumba ao vivo. A gente está fazendo aqui no passo, não é que eu não passo. Eu não passo. Não, não, eu plevo, eu levo, eu levo para as opções. Entender os meus caras. Ah, você vai chegar, hein? O Brasil é uma coisa que eu acho que não é uma coisa que eu acho que é muito bom e eu acho que você vai tirar meu conselho Eu vou falar que você é muito bom Ah, eu vou falar que você é muito bom Eu vou falar isso, mas eu vou trazer um outro chefe de conta Eu não vi que quem quiser ir no banheiro Eu não sei como é que eu amo estar com uma reina mesmo Aí ficou com raiva Ficou com raiva, Marreta Ficou, porque ela disse Primeiro eu falei Ah, eu tô Pagada, você ficou Pô, tô te esperando lá Ela, é, eu marquei pra ir Porque o seu evento tá aqui marcado na minha agenda Eu queria até saber qual era o horário da minha aula Eu falei, opa Olha, nossa Eu disse Não, mas não vai dar aula esse ano Eu tô com raiva, eu tô com raiva Eu lembro que faz uma propaganda Mulher muito compaixonada Quando eu tenho pincel As meninas não estão fazendo pincel E depois a pincel A nega, porque eu não tenho pincel Não, a nega tá me postando Toda naquele pincel O alto O estando O que é que vai fazer? Ele vai decidir se é a gente Botar a carta de mão ou não A gente vai dar uma fome Porque, entendeu? A gente tá persistindo Ele tá persistindo E o advogado que ele arranjou É mais pirata do que ele Entendeu? O cara é ladrão mesmo Ladrão Vai jogar um ladrão Menino, o cara é ladrão Olha o advogado de ladrão O advogado de ladrão É doido O advogado de ladrão Ele vai dar de um escabeão A casa Bem, bem Só que ele não pode dar de um escabeão Porque ele realmente Ele mora lá E morava com a minha tia Há muitos anos Só que a mulher Era com a minha tia morava lá Não era um escabeão Era da minha tia Sim, entendeu? E a sorte da gente Que a gente agiu Na plataforma Toda a gente Toda a gente Toda a gente Porque com os trens Não Não O tren ficou com ela De novo Aí não foi mais Porque de novo É inimigo E também É magnês Aí acabou Não foi mais E agora Quem é mais Doido É o Amigui E qual é o Senzala Toda a senzala Só do peixinho Vem todo mundo Peixinho Mas o senzala O macaco Não O banana Mas o senzala Sim, mas o senzala Porque ele vê Senzala 78 É não O senzala Tem vários meses Ele dizem com eles Ele dizem com eles Ele dizem com os peixinhos É camisa também É de senzala Garrincha Os sorris E cada um deles Tem seus alunos Os alunos É garincha Que é Garrincha e grilo É alunos Ah, e o grilo também A senzala O grilo é chato O meu grilo é chato Mas tá até melhor Não é gelada mesmo Meu irmão Que é um chato É chato Será que só é Que acha de ser um chato? Não que você achasse Que as pessoas chato Mas é chato É um homem chato Ai, quer dizer Que ele também A senzala Aí o Igor Também a senzala Os ambas também A senzala E o banano também E o bico Que é um chato Que é um chato Que é um chato Que é um chato O que é um chato Ótimo Que era um chato Que era um chato Pelo amor de Deus, Marinho, que é aqui o Marinho Passada, que é passada A gente, grande também, quando a gente estava em um lequejão Jorge Onde a gente estava, quando era mais de cento e quantas pessoas Mais uma, mais uma É só ele mesmo, é só uma deida e está pegando ele Mas eles fazem o trabalho muito perfeito Porque não tinha sido aí, nada para eles E é porque era o momento de mulheres na roda, sei lá, uma coisa assim Era cheio de roupa, né? Só tinha o dobro de mulher ali e cheio de roupa Só que, uma coisa que eu achei legal Porque ele não se perguntei Porque ele ficou ali, foi atrás Aí, sobre ele estava Até que ele estava no carro muito atrás Mas ele estava sempre ali Agora, cheio de roupa Cheio de roupa Prazer no evento É, participando, não é? Não foi tão bacana, mas eu não quero um homem, não É, não, eu não quero um homem, não Não, eu não quero um homem, não Tá legal assim, porque elas realmente se soltam, sabe? Elas realmente se sentem em casa e podem falar E, sabe? É, não tem, não tem, também Não, não tem Não, tá, não, eu tô no banheiro também, eu tô bem menstrual, sabe? Esse amém, não tem, sabe? Não deu mais, eu não fui frustrado, eu não tinha ir Tava tudo bem, sabe? Aquela coisa de, sei lá Foi ótimo Foi muito bom, foi muito bom Falei assim, eu estou listado de choque Da belezura que foi aqui Da belezura que foi aqui Essa é a data que eu estou falando Que eu quero tratar o cara Mas eu estou falando comigo Não quero que eu quero Minha bateria não segura Ai, que sonho, meu Deus Nem mão, não, acordei 7 O senhor E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.